Hum, mais uma vez o Brasil inteiro prontinho para torcer para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino em uma Copa do Mundo. Mas muita gente quer saber um pouco mais sobre as jogadoras. Então a gente trouxe nesse vídeo 12 jogadoras e ex-jogadoras da Seleção Brasileira de Futebol que são lésbicas e algumas que tem namorada. Quer saber mais? Então curte, comenta, compartilha, bloco social, 12 jogadoras que são lésbicas, começando. Hum, e aí, tudo bom? Curte o vídeo, dá uma força para o nosso canal e me responde, toda forma de amor é válido? Sim ou não? Nicole Reisla é atacante do Benfica de Portugal, jogou aqui no Brasil, claro, e hoje está na Seleção Brasileira, na Copa do Mundo de 2023. Nas redes sociais você vai ver muita foto dela jogando nos clubes na Seleção, mas também vai ver do seu amor. De vez em quando ela faz super declarações para a amada e muita gente diz que é o casal do ano. Perfeito, pode ou não pode? Tem também nessa história a Debinha. Debinha é uma das jogadoras brasileiras mais queridas dos torcedores e do público. Ela namora com outra jogadora de futebol, a Meredith Speck. Bom, elas sempre escancaram nas redes sociais, o relacionamento, o amor, tem muita declaração de uma para outra e os fãs, e elas também levam isso com a maior naturalidade. Elas fazem questão de que as pessoas saibam que ali existe um casal e que ali existe muito amor e carinho numa relação. Claro que nesse vídeo a gente ia trazer nossa ex-goleira, Bárbara Micheline. Ela disputou duas Copas do Mundo, dois Jogos Olímpicos e agora, bom, ela é comentarista de jogos de futebol. Ela tem um relacionamento aberto e muita gente sempre quis saber um pouco mais, já que além de uma das mais importantes jogadoras da seleção e também do nosso futebol, ela é linda. Por que não? Ela namora, tem uma parceira e amiga para toda a vida, além de Anne, elas já estão juntas há cerca de sete anos. Bom, nessa história, claro que a gente ia trazer a nossa Andressa e Fran. Andressa é a atual jogadora da seleção brasileira e uma das apostas para essa Copa do Mundo. Fran já jogou no passado, já disputou Jogos Olímpicos e já ganhou medalhas e nas redes sociais elas fazem questão de escancarar o relacionamento e também contar como é a vida de duas mulheres, de um casal formado por duas mulheres e sempre, sempre, sempre ganha o apoio dos torcedores e dos fãs. Já a ex-goleira do Ferroviário de São Paulo e também, claro, ex-goleira da seleção brasileira por duas vezes na Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, é casada já faz algum tempo com Bruna Turcatro. Pois é, elas estão juntas e sempre que podem também aparecem nas redes sociais. A Aline sempre fez questão de escancarar o relacionamento e também de contar como é a vida de duas mulheres casadas para fãs e torcedores. A nossa lista segue e a gente traz outro grande nome. Uma promessa para a nossa seleção brasileira nessa Copa do Mundo. A Bruninha, que joga no New Jersey New York Gotham, lá nos Estados Unidos, e parece que é por lá mesmo que ela está apaixonada. Bom, nas redes sociais, muito discreta, só algumas fotos, alguns lances para o pessoal entender, para os fãs e os torcedores entenderem que ela está apaixonada e amada. Tem gente que diz que a namorada, que ela não revelou o nome, bom, forma um casal perfeito, um casalzão. E aí, a gente está torcendo por essa zagueira nessa Copa do Mundo. A gente chega a ninguém menos que a Adriana. Ela que é meio campista, joga no Orlando Pride, lá nos Estados Unidos, com o mesmo time da Marta. Nas redes sociais, a Adriana não esconde que está com muita saudade da esposa, a Natália. Pois é, nessa Copa do Mundo, a Adriana espera o que sofra, só por amor, pela distância. E que traga, sim, mais uma medalha, mais um título, mais um troféu para a seleção brasileira e também para o seu amor que vai ficar em casa torcendo por você. Nos últimos Jogos Olímpicos e também nas Copas do Mundo, a gente aprendeu a torcer pela atacante Cristiane, uma das maiores da história da seleção brasileira. Pois é, ela foi sempre um orgulho, já foi do Santos, do São Paulo e hoje a atacante é casada com Ana Paula Garcia Silva. Inclusive, elas têm um filho e muita gente quer saber um pouco mais por onde anda a Cristiane. Ela não está esse ano na seleção brasileira, mas continua torcendo e pode ser comentarista de um canal de TV falando sobre futebol feminino. Sucesso pra ela. Claro que a gente ia trazer uma das maiores jogadoras de todos os tempos no Brasil. Recordista em participações em Olimpíadas, Formiga é do time que não economiza declarações de amor pra sua esposa, a Érica de Jesus. Bom, nas redes sociais, as duas sempre estão juntinhas e são casadas há cerca de cinco anos. Formiga é muito querido entre os famosos e muita gente a apoia nessa relação. Claro que a gente fica com saudade de ver esse sorriso maravilhoso em campo. Claro que a gente ia trazer a Duda Francelino. Ela que foi jogadora do Flamengo, hoje está jogando pelo mundo e também é mais uma das apostas do Brasil nessa Copa do Mundo. Também super reservada, discreta, só cheia de sorriso em campo. Vira e mexe, ela posta uma foto ao lado do seu amor. Seja no carnaval, seja na praia, seja curtindo a vida com amigos. A gente está esperando o troféu, viu? Duda continua simpática como sempre. Vai lá, amigão. Vamos que a gente chega a uma ex-goleira do Corinthians, a Letícia Isidoro. Bom, ela ganhou tudo o que pôde aqui no Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. E agora é a goleira da seleção brasileira e muita gente está acreditando que ela vai fechar o gol do Brasil. Ela tem uma relação estável com a companheira do Benfica de Portugal, Mariana Dantas. E as duas estão juntas há nove anos. É muito amor e carinho. A gente fica torcendo por ela. Claro que nessa lista não podia faltar a nossa Marta, a melhor jogadora de futebol de todos os tempos. Você concorda comigo? Marta é sempre um sorriso. E aí, vira e mexe, ela namora com uma jogadora, acaba, começa com outra, acaba. Bom, será que vai rolar casamento com a atual? Bom, a gente fica torcendo por muitos gols e pela felicidade dessa brasileira que ama o Brasil e que é amada por eles. E aí, qual dessas jogadoras te surpreendeu? Vai torcer pela seleção brasileira sempre, esse ano ou qualquer ano? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Lembrando que esse vídeo é um breve resumo dessas jogadoras que a gente aprendeu a amar. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.